E o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 4 A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os irmãos, e o apóstolo Paulo era um homem muito, mas muito estudado da palavra, falava vários idiomas, e se não bastasse falar vários idiomas, ele diz, falo mais língua, e ele estava falando de línguas estranhas, ele tinha variedades, e ele diz, eu falo mais língua do que todos vocês. Aleluia. Ele é um homem poderoso em Deus, um homem com conhecimento profundo da palavra, mas ele diz assim, quando eu fui ter convosco, quando eu fui anunciar o Evangelho, eu não fui com palavras de sabedoria humana, ele estava falando do conhecimento dele, do conhecimento adquirido. Em outro texto ele diz assim, tudo aquilo, todo o meu conhecimento eu considero como esterco, para poder receber aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem de Jesus. o conhecimento humano é limitado, e é muito limitado, mas o conhecimento que vem de Deus, é conhecimento revelado. Aleluia. E é maravilhoso. E o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu quero transmitir para vocês, eu peço que o Espírito Santo me ajude, para que você saia daqui verdadeiramente diferente, que você saia daqui poderoso em Deus. Todo crente, irmãos, todo crente, pode e deve operar no poder do Espírito Santo. Porém, as pessoas pensam que o difícil, o complicado, é você falar bem, é você ter os teus cursos de teologia. Nós temos curso de teologia, eu fiz curso de teologia. Irmãos, mas a palavra diz que o que importa é o poder do Espírito. Irmãos, dar aula é muito mais simples. Dar uma aula, preparar ali um ensino. Eu sou professor de novinho, desde adolescente já estava dando aula. Irmãos, dar aula é fácil. O que importa, irmãos, é demonstrar o poder de Deus. Porque palavras de sabedoria humana é limitada, ela traz uma luz, mas o poder de Deus transforma a vida do homem. Olha para esse irmãozinho do teu lado e diga assim, se você precisa de um milagre, hoje é a noite. Porque há uma unção neste lugar. Há uma unção de Deus neste lugar. Emmanuel, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O crente, ele pode viver, irmãos, manifestando o poder de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, multiplicando o que é natural. Assim como os pães, os peixes, aquilo que é natural, o crente tem poder da multiplicação nas suas mãos. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma grande diferença entre os crentes da Bíblia e os crentes de hoje. Nós vemos uma diferença. Os crentes da Bíblia viviam o sobrenatural de Deus. Eles não tinham muito conhecimento, não tinham muitos estudos, não tinha curso disso, curso daquilo. Encontro das mulheres, encontro dos homens, encontro da melhor idade, encontro de jovens. Palavra especial para isso, palavra especial para aquilo. Não tinha coach evangélico? É. Não tinha, não tinha nada disso. Não tinha pastor querendo ser presidente da república? Eita, por que ninguém falou amém? Nem sabe que o cara existe, glória a Deus pela tua vida. Irmão, olha só que coisa. Mas os crentes que a gente encontra na palavra de Deus, são aqueles que diz lá em Gálatas, que os crentes, como o crente Abraão, são benditos, são abençoados. Aleluia. Aonde eles chegam, eles operam o milagre. Aleluia. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Poder de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. A maioria dos crentes hoje... Deixa eu fazer uma pergunta, estou falando para a crente aqui. Tem crente aqui nesse lugar? Tem. Oxê. Glória a Deus, parece que tem mesmo. Se tem incrédulo aqui, vai se converter hoje. Aleluia. Olha só. A maioria dos crentes hoje, irmãos, tem dificuldade de crer, de compreender que ele é uma extensão de Jesus Cristo na terra. Você que está sentadinho nessa cadeira, você é extensão de Jesus. Aonde você chega, a paz de Jesus chega com você. Aonde você chega, a cura chega com você. Aonde você chega, a alegria chega com você. Aleluia. Mais do que isso, você é discípulo de Jesus e deve fazer discípulos. Aonde você chega, você expulsa a enfermidade, você expulsa a tristeza e você invoca alegria, você invoca a paz de Cristo, você invoca a cura divina. E deixa eu dizer uma coisa, e você também multiplica. então quando você senta em uma mesa, seja na casa do amigo, seja na casa do parente, seja onde for, antes de orar, ou melhor, antes de comer, ore e diga, Senhor, multiplica este alimento. Senhor, que nesta mesa nunca falte. Senhor, traz fartura nesta casa, nesta família. Quem é que faz isso já dá um glória a Deus aí? Aleluia. Talvez você não saiba, mas você é um multiplicador de benção. Aleluia. Olha só, muitos não compreendem o que eles são em Jesus, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você é a luz do mundo, você é um canal de benção, um canal de benção entre Deus e os homens. Eu gosto de um pensamento que veio ao meu coração já há muitos anos. Estudando a palavra, veio esse pensamento na minha mente e eu já falei para você, eu vou falar de novo. Não existe nenhuma intervenção divina que não seja antecipada por uma oração. Toda ação divina, toda intervenção divina na vida do homem, alguém orou. e esse alguém que ora é o canal entre Deus e os homens. Através de Jesus Cristo, quando você ora, quando você abre a tua boca para orar, o milagre vai acontecer. E alguém pode estar dizendo assim, pastor, eu tenho orado, tenho orado e não tem acontecido. Ora mais um pouco. Ora mais um pouco porque vai acontecer. Eu desafio você numa pergunta hoje, orou mais do que Daniel três vezes ao dia durante vinte e um dias orando até que teve resposta. Ore como Daniel, meu irmão. Ore como Jeremias. Ore como Isaías. Ore como o Senhor Jesus. Ore todos os dias. Ore, clama, insista porque a porta se abrirá e aquilo que você está procurando vai encontrar. E hoje muitos vão encontrar o que estão procurando há muito tempo porque neste lugar tem gente que ora e os anjos do Senhor já estão aqui com a benção na mão. Aleluia! Trazendo resposta para você. Emmanuel. Aleluia! João, Evangelho de João capítulo 14 e o versículo 12 diz assim Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta porque eu vou para o meu Pai. Segura aqui. O Senhor Jesus diz assim Na verdade, na verdade. Quando o Senhor Jesus repete irmãos, sempre que ele diz Ai de ti Ai, ai quando ele repete irmãos, quando ele fala quando ele repete algo é porque é algo sério e ele está dizendo na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará o que? E ainda maiores porque eu vou para o meu Pai então ele subiu e você e eu ficamos como extensão do Evangelho de Cristo ficamos como extensão de Jesus na Terra Aleluia e ai nós batemos no peito e nós dizemos eu creio em Jesus Cristo Amém quem crê em Jesus não glória na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço quando nós falamos de ser discípulo de Jesus uma das partes é tome a sua cruz e siga-me maravilha e nós tomamos a cruz e seguimos ao Senhor mas ficamos presos nisso tem gente que pensa que ser discípulo de Jesus é simplesmente carregar a sua cruz todos os dias mas não Jesus carregou a sua cruz uma vez na sua vida durante o seu ministério o que que Jesus fazia curava levantava paralítico curava leprosos ressuscitava mortos curava os cegos pregava o evangelho do reino trazia a palavra de vida de sabedoria e multiplicava quando o Senhor Jesus diz assim quem crer em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores não estava falando da cruz do calvário não estava falando de tomar a sua cruz porque ninguém vai fazer uma obra maior do que Jesus fez na cruz do calvário então carregar a tua cruz irmãos é fichinha o que Deus quer é que você manifeste o seu poder aleluia aleluia esses dias fomos lá na escola fazer um devocional não é e ali tinha alguns professores evangélicos outros não e crianças adolescentes e de repente na hora da oração quem precisa de uma oração e vem um mocinho alto um rapazinho alto chegou na minha frente eu falei o que você precisa eu tenho dor no meu corpo todo e quando estávamos falando da palavra de Deus ele falou isso aí está parecendo Star Wars é bem fora da casinha eu acho que ele não ouviu falar das coisas de Deus ainda falava umas coisas não tinha nada a ver mas ele veio e falou eu tenho dor no todo meu corpo então queria ver se acontece alguma coisa quando começamos a orar por ele irmão o menino caiu no chão e os professores que não conhecem a Deus com o olho desse tamanho e outro já puxou o celular eu pensei ixi vão me denunciar mas eu não fiz nada não coloquei nem a mão na cabeça daquele pirra é o poder de Deus transformando e sarando aleluia esses dias atrás nós ouvimos o testemunho do Ramon e da esposa ali não podia ter filho tinha um negócio lá no útero a coisa estava feia mas numa oração o Espírito Santo tocou e agora já está vindo Isaac aleluia esse Jesus passeia no meio da igreja e o Espírito Santo de Deus habita dentro de você aleluia e ele está falando contigo hoje por que que você não se manifesta por que que você não se manifesta aonde você tiver seja a luz aonde você tiver seja discípulo de Jesus aleluia versículo 13 João 14 13 e tudo quanto pedir diz em meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir diz alguma coisa em meu nome eu o farei novamente Jesus está reiterando está novamente falando ei estou falando para você acorda o que você pedir em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado aleluia olha para essa tua mão aí tem fogo aí aleluia tem poder aí na tua mão tem poder na tua mão aleluia essas tuas mãos representam as mãos furadas do teu mestre as mãos furadas de Jesus tem poder para curar tem poder para salvar tem poder para libertar aleluia louvado seja o Senhor Marcos capítulo 16 e o versículo 17 Marcos 16 17 e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios falaram novas línguas pegarão nas serpentes se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão aleluia louvado seja o Senhor se todos nós que estamos aqui cremos em Jesus a palavra diz na verdade na verdade na verdade vos digo que se alguém crer em mim fará as obras que eu faço esse tanto de gente que nós temos aqui só não vou nem falar das outras igrejas das igrejas grandes da palhosa vou falar só de nós irmãos se esse tanto de gente que nós estamos aqui irmãos cremos em Jesus como diz as escrituras então a palhosa já estava irmão um reboliço então a palhosa já estaria um reboliço então essa cidade já estaria dizendo assim meu Deus o que que está acontecendo o que que está acontecendo com a palhosa está acompanhando irmão porque 120 batizado com o Espírito Santo mudar o mundo imagina nós que estamos bem mais de 100 aqui quem aqui é batizado com o Espírito Santo levanta a mão levanta a mão você que é batizado com o Espírito Santo você pode dar um glória a Deus aí segura tua mão você que é batizado com o Espírito Santo se você é batizado com o Espírito Santo significa que você já tem o selo da promessa sabe esse selo da promessa esse é o selo é o que abre a porta para variedades de língua é o que abre a porta para a palavra profética é o que abre a porta para a palavra de ciência é o que abre a porta para operar no sobrenatural é o que abre a porta irmãos para o dons de curar segura tua mãozinha mais um pouco sabe o que significa? que você pode chegar lá na frente do teu colega de trabalho e o Senhor revelar o que está acontecendo no oculto na vida daquela pessoa você vai chegar e vai dizer assim está acontecendo assim, assim, assim na tua casa assim diz o Senhor um colega ateu que está doente que está em ferro você pode dizer vem aqui no cantinho meu filho vem aqui na hora do café que eu vou orar por você o Jesus que eu sirvo e o Espírito Santo que habita em mim vai curar você agora será que tem discípulo de Jesus aqui que quer fazer uso do poder de Deus que está na sua vida se você quer fazer uso fica de pé um pouquinho se você quer fazer uso do Espírito Santo do poder do Espírito Santo que está em você comece a exaltar o nome do Senhor comece a orar em língua um pouquinho se enche um pouquinho mais do Espírito amado Rei amado Senhor e Salvador Jesus se quebram as cadeias nessa cidade se quebram as correntes nessa cidade o teu povo avança Senhor o teu povo avança Senhor curando Senhor os enfermos trazendo libertação Senhor trazendo libertação com poder com autoridade aonde chega um filho teu Senhor a multiplicação chega aonde chega um filho teu a cura chega a paz chega toda depressão sai toda angústia sai oh Emmanuel o Espírito Santo já está movendo o Espírito Santo já está confirmando no teu coração você é poderoso em Deus você é poderoso em Deus e roberne com não a paz olha você é poder a paz a paz ao a paz a paz Tome assento só um pouquinho meu irmão Só um pouquinho, isso aqui é só esquenta Só esquenta Aleluia Aleluia Abba Pai Deixa eu contar algo para você Presta atenção Presta atenção Aleluia Quando chegamos nessa cidade Você já parou para imaginar chegar numa cidade Que você não conhece ninguém Porque o Senhor te dirigiu para plantar uma igreja Aonde que você vai falar de Jesus Para quem que você vai falar de Jesus Como que você vai fazer para começar uma igreja E eu precisava trabalhar irmãos Porque não tínhamos oferta Não tínhamos recurso nenhum Glória a Deus que o Senhor já limpou a casa Aleluia Louvado seja o Senhor Irmãos Começamos a trabalhar Dar aula de idiomas E ali dando aula Presta atenção Eu não me apresentei como pastor Não me apresentei como crente Simplesmente dando aula De repente um Senhor Me chamou e falou assim Professor Tu é mais alguma coisa Além de professor Eu falei assim Eu sou crente em Jesus Eu sou pastor Ele falou Está explicado Eu falei Como assim está explicado Ele falou Porque tu tem alguma coisa diferente Olha para quem está E diz assim É o mesmo que está dentro de você É É É o mesmo E ele falou assim Você pode ir lá no meu escritório Fazer uma oração Eu falei Vou Onde é que é a sua igreja Eu falei Não começamos a igreja ainda E quando eu cheguei lá no escritório Ele falou assim Você precisa de alguma coisa Eu falei Não preciso de nada Ele falou Precisa de dinheiro Eu falei Não preciso de dinheiro Precisa de carro Eu falei Não preciso Ele falou Mas tu anda de a pé Eu falei Pois é Mas é só da escola para casa Da casa para escola Não preciso de carro Ele falou Mas eu tenho um carro Se quiser eu te dou um carro Eu falei Eu não preciso de carro Ele falou Mas alguma coisa você precisa Eu falei Quando eu começar Fazer culto Eu quero você lá Ele falou E você já tem Nunca tinha vindo na igreja E aí ele convidou Doutora Luísa Que está ali Que trabalhava na época Nesse escritório Aceitou a Jesus Seu Renato A esposa A irmã Luísa E aí no dia de culto Veio a irmã Luísa Veio a irmã Vani E aceitaram Jesus Irmão Eu não precisei Sair correndo Eu não precisei Sair correndo Atrás de ninguém Sabe Não Presta atenção Se Jesus Está contigo As pessoas Virão até você Não é assim Irmão Olha só O que aconteceu Uns três meses Depois Nós já tínhamos Quarenta Crentes Irmãos Três meses Depois Crente Do zero Mãe Luísa Não sei se já tinha lido A Bíblia Eu sei que a Vani Nunca tinha lido A Bíblia Olha só Irmãos Aqui na Palhoça Gente que nunca Leu a Bíblia Hoje é presbítera Da igreja Hoje é Diaconisa E o irmão E o irmão Cris Era mais durão Vai na Deus Sério E aí nós começamos Com aquele trabalho Do pais e filhos E aí ele levava a esposa Mas daí Para não ter que voltar Uma hora depois Buscar Já ficou ali Para esperar a esposa Para levar para casa E o Espírito Santo Trabalhou no coração Do homem Aleluia Você está entendendo? Deus curou A filha da irmã Luísa Do irmão Cris Doença grave Doença séria Irmãos Os milagres Estão acontecendo E acompanham Aqueles que amam a Deus Irmão Dilmo Fica de pé Irmão Dilmo Fica de pé Meu querido O irmão Dilmo Eu acho que ele já trouxe Umas 40 pessoas Aqui para essa igreja Meu Deus De visita Ele já trouxe 144 pessoas Para visitar Uma salva de palmas Para o nosso irmão Fica de pé Irmã Frida Fica Lá na casa Da irmã Frida Nas terças-feiras Estão se reunindo lá Umas 30 pessoas Que não vêm Aqui na igreja Que ainda não estão Fazendo parte Desse grupo Mas o Senhor Já está salvando lá Aleluia E eu quero fazer Uma pergunta Para você Que é crente Há mais de um ano Já é crente Há mais de um ano Pelos frutos Vos conhecereis O Senhor Encontra uma figueira Bonita Cheia de flores Era isso Toda bonitona E ele procura o que? Frutos Procura frutos E não encontra frutos E o Senhor Diz assim Nunca mais Haja fruto em ti E quando eles voltam No outro dia A figueira está seca Irmão Fruto Na vida de crente É almas Não pensa outra coisa Frutos Na tua vida São almas Se você não está dando fruto O Senhor diz para você hoje Já te enchi do meu espírito Já te dei autoridade Para expulsar demônios Para curar os enfermos Mas tem gente que diz assim É que eu não sei falar Eu não evangelizo Porque eu não sei pregar É Eu vejo o pastor Enéas pregando E eu sei que não sei pregar Eu também tenho certeza disso Quando eu olho o pastor Enéas pregando Eu digo Eu também não sei pregar Tem problema Irmão Não importa O Senhor Jesus diz assim Ei Prega bem Não, não, não Ele diz o que? Em meu nome Expulsarão demônios O problema, irmãos É que a gente está influenciado Pelo cult Pela psicologia E hoje a coisa mais linda Que tem nas igrejas Sabe o que que é? Quando aparece o título Vamos ser a psicóloga tal Dando uma palestra Olha para o que tem O que eu quero saber de psicóloga? Eu quero saber de mulher de Deus Pastor, o senhor está desmerecendo Não, não estou desmerecendo Também fiz psicologia Juntamente com o pastor Nidaí Pastor Azélia Irmãos A psicologia tem a sua O seu lugar Sabe aonde? Lá fora Aqui dentro da casa do Senhor É o poder do Espírito Santo Que liberta Que cura Que levanta Se não for assim Fecha a igreja E abre uma clínica Ah o pastor O senhor é contra a medicina? Não Não sou contra a medicina Eu amo os médicos E me consulto com os médicos também E por incrível que me pareça Me indicaram uns psiquiatras também É É irmão Não tem problema nenhum Já é o terceiro que fala assim O senhor está precisando de um psiquiatra Pastor Eu falei É o senhor terceiro que me fala Semana passada Não tem problema nenhum Mas aqui dentro da igreja Quem tem que operar o milagre É o Espírito Santo Levanta tua mãozinha Se tem poder aí Diga Me usa Jesus Diga Diga de verdade Me usa Pai Oh Espírito Santo Aleluia Louvado seja o senhor Possíveis respostas Irmãos Por que que nós não estamos Avançando como deveríamos Porque eu olho para essa igreja E digo Não está avançando como deveria Não está avançando As minhas forças Chegou até um ponto aqui E eu estou precisando Que você comece a ser crente de verdade Estou precisando Que você comece a ser discípulo Para que até o final do ano Essa aqui bancada Esteja socada de gente Aqui irmãos Tem gente que está dizendo Está cheio aqui Está cheio irmão Tem espaço aqui Tem espaço aqui Nós podemos dobrar o tamanho Aqui irmãos Aqui nesse lugar Nós podemos dobrar O tanto de gente Aí pastor Mas vai ficar muito apertado Apertado é bom? É bom Eu lembro na igrejinha Irmãos Quando pingava o teto Lembra quando pingava Maicon? Nós lá dentro Era tão calor Que chovia irmãos E corria água embaixo Não estou inventando É verdade irmãos Porque era muita gente Num espaço desse tamanho E aí Para o lado de fora Nós colocamos um telão Uma tenda E tinha gente Assistindo o culto No telão E o pessoal Passando na avenida Dizendo O que tem nessa igrejinha? Poder de Deus E o poder Continua o mesmo Aleluia Mas quem vai fazer Esse crescimento aí É você Ai não Deus vai trazer o crescimento Deus não vai trazer o crescimento Irmão É você Se você não pregar o evangelho Não vem crescimento Mas se você pregar Se você anunciar Com poder e autoridade E não com palavra de sabedoria Ai quero falar bonito Eu fico horrorizado Quando você entra Nas redes sociais E tem lá 151 sermões Pronto Ah Toma Sermão pronto Onde é que está o Espírito Santo Para agir na tua vida Meu irmão Para com esse negócio Sermão pronto É só se você mesmo Preparou O que o Espírito Santo te deu Agora fica comprando O sermãozinho dos outros Olha para quem está Do seu ladinho Assim Não precisa pregar bonito Manifesta o poder de Deus Aleluia Aleluia Marcos 16 e 15 Marcos 16 e 15 E disse-lhes Ide por todo o mundo Pregai o evangelho A toda criatura Versículo 20 Versículo 20 E eles tendo partido Pregaram por todas as partes Cooperando com eles Do Senhor E confirmando a palavra Com os Confirmando a palavra Com os Sinais Que se seguiram O Senhor diz assim Ide por todo o mundo Pregar o evangelho A toda criatura Aí Pedro Olhou para o João E diz assim Mas Jesus nunca deixou Nós pregar mano Só ele que pregava Sabe pregar? Não E aí Mateus Sabe pregar? Eu pregar? Não tem nenhuma mensagem Minha nem na Bíblia Ô Luca Sabe pregar Luca? Eu? Eu vou pregar o que? Você acha que eles Começaram com isso aí irmão? Não Ide por todo o mundo E pregar o evangelho A toda criatura E o que que eles fizeram? Saíram Pregando E o que que aconteceu? O Senhor confirmou Com os sinais Enquanto você Ficar infunado Dentro da tua casa Sendo aquele Crente domingueiro E tem aqui Tem os de quarto E de domingo Não falta quarto e domingo Mas não adianta nada irmão Aqui dentro Você recebe poder Está sendo salvo Glória a Deus Aleluia Mas o Senhor Quer que você Seja luz Aqui dentro A tua luz Brilha pouco irmão Presta atenção Você pode até berrar Falar língua Cair no espírito Mas a tua luz Brilha pouquinho Porque tem muita luz Aqui dentro Mas lá onde você está No teu trabalho A tua luz Vai brilhar Para valer Tem gente que a luz Está brilhando No seu trabalho Eita Está fraco Esse amém Oh Jesus Primeiro dia Que eu fui receber O meu salário Ali na escola Meu chefe Me entregou O cheque dele Assim Né Olha ele Está aqui A gente está contente Com você Eu recebi Falei muito obrigado Chefe Chamava ele de boss Falei muito obrigado boss Posso orar por ti agora E todo mundo tinha falado Que eles eram espíritas Que eram não sei o que Irmão Não importa se é espírita Se é crente Se é católico É ser humano Que precisa de Jesus Eu falei Posso orar pelo Senhor Ele falou Como? Ele falou Orar pelo Senhor Pode Falei Agora Abriu a porta Irmão A gente entra com tudo Senhor Jesus Agora pai Aqui como teu servo Eu abençoo a vida Senhor do meu boss Do meu chefe Porque o Senhor Tem levantado ele Pai nessa cidade Para me dar trabalho O Senhor sabe Que nós vamos plantar Uma igreja Neste lugar E esse homem Está sendo usado Abençoa ele Prospera a sua vida Da sua casa Sua família Seus filhos Senhor Terminei de orar Ele Amém Amém Uns quatro anos Depois que eu já Não estava trabalhando Mais lá A esposa dele Também trabalhava Ali na escola Me ligou Oi Nai Tudo bem A minha mãe está doente Eu sei que você É crente Pode orar Por ela É claro É eu mesmo Mas e se eu fosse Aquele crente E a gente secreto Irmão Crente 007 Ninguém sabe Que ele é crente Pergunta para o irmão Que está ao seu lado Você é 007 Ou é 666 É meio Meio besta Oh meu irmão Aí é que eu tenho Vergonhazinha De dizer que sou crente Ah para com isso Sangue de Jesus Tem poder irmão Vamos levantar A bandeira A bandeira do evangelho Na palhoça Irmãos Vamos levantar A bandeira do evangelho Nessa cidade Aleluia Aleluia Louvado seja o Senhor Pergunta para o irmão Aí do teu lado Quando foi a última vez Que você trouxe um crente Para Jesus Ou uma alma Para Jesus Pergunta Pergunta Chato Chato é você Que não fala de Jesus Não é que a minha vizinha É não sei o que Irmão Não importa Domingo que vem Eu quero você Com uma alma Para Jesus E aí Posso contar contigo Tem uns aí Tão medrosos Que não tem nem coragem De falar Quem vai trazer Uma alma para Jesus Domingo que vem aqui Fica de pé Você que vai trazer Uma alma para Jesus Só você que vai trazer Os outros É tudo bando e frouxo Só os que são valentes Em Jesus Isso Eu quero ver o senhor Quero ver o senhor Trazer uma 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 pessoa Uma Fala o nome aí Da pessoa que você vai trazer Ixi Não sabe nem o nome Lembra aí o nome Da pessoa que você vai trazer Fala alto Fala alto É Fala Mãe da fulana O pai do ciclano Fala aí meu irmão Já trouxe uma hoje Vai trazer domingo que vem Vou pegar uns De surpresa aqui Fala meu filho Como é que é o nome Da pessoa que o senhor Vai trazer Quem? O Gustavo E o senhor? O Lu? Hebraim? Oxe Ele está com fé Irmão Fala minha filha Quem é que você vai trazer? A Rebeca? Vai trazer Como é que vocês vão fazer Para trazer? Hã? Como é que você vai fazer? Ô Jorge Como é que você vai fazer Para trazer? Como é que é o nome Da pessoa que você vai trazer Jorge? Está pensando ainda? Imagina que isso aqui Não quer ir Esse aqui não quer Vamos na igreja comigo? Está amarrado Vamos na igreja comigo? Não, não Tu vai Na igreja Comigo Eu vou passar lá Seis e meia Te pegar Tá bom? E vou trazer você Amém Amém Sabe o que vai acontecer Seis e meia Irmãos? Ali pelas seis horas Ele vai te ligar E vai dizer Ah, não vai dar para ir Ele vai ligar Para você E vai dizer Não vai dar para ir E você vai dizer Ai, não quer vir não Irmãos É um maligno Que não quer soltar O teu amigo O teu parente Você diz Não tem nada De não dar para ir Não é que chegou Visita A visita vai também Vem cá Sabe por que Irmãos? Sabe por que? Porque a palavra Diz assim Força-os A entrar Força Irmãos Você fica achando Assim que A pessoa vai vir De boa Não vem Irmão Ou Deus Dá um câncer É Ou a família Se desestrutura Tudo E o casal Começa a separar E aí quando o marido Sai de casa Daí a mulher Corre para a igreja Ou vice-versa Quando o filho Se perde na droga Aí ele vem É Porque Se você não Forçar a vir O Senhor Vai ter que forçar Você está acompanhando? Oh meu irmão O Senhor Espera mais Desta igreja O Senhor Espera mais Desta igreja O Senhor Tem dado Tanto Tem dado Tanto Tem feito Tanto Neste lugar E nós Estamos andando Parece lesma É Parece lesma Assim Devagarinho Devagarinho Culto de domingo Tem dez Visita Quinze Visita Para com isso Irmão Ai não Que bênção Tem culto Que tem vinte Visitas Irmãos Nós temos que ter Aqui Trezentas Visitas Porque cada Crente tem que Trazer mais um Oxê Vai faltar Cadeira domingo Irmão Vai faltar Cadeira domingo Irmão Então já traz A cadeira Da casa Também Já traz Uma cadeira Para o teu colega Já traz Aquelas de praia Não importa Eu vou comprar Até um sofá Para pôr ali Irmão Irmão Traz a cadeira Traz o crente E força a entrar Porque Jesus Está às portas Obrigado filho Senta um pouquinho Igreja amada Aleluia E eles Tendo partido Pregaram Por todas As partes Cooperando Com eles O Senhor E confirmando A palavra Com os sinais Que os seguiam Que sinais Irmãos Que vai te Acompanhar Quais são Os sinais Que vão te Acompanhar Quais são Os sinais Que vão Acompanhar Você Olha só Abra a Bíblia Aí Lucas capítulo Nove Versículo Primeiro Lucas nove Versículo Primeiro E convocando Os seus Doze Discípulos Deu-lhes Autoridade E poder Sobre todos Os demônios Eita Deu-lhes Autoridade E poder Sobre alguns Demônios É isso que diz? Sobre todos O sinal O sinal que você Tem na tua mão É que você Tem autoridade Sobre todos Os demônios Olha só Para curarem Enfermidades Há uma ligação Muito forte Entre Enfermidade E demônios Toda Enfermidade É uma ação Maligna E as pessoas Às vezes Não gostam Que falam Isso Ai está Endemoniado Não é Endemoniado Endemoniado É outra coisa Mas toda Enfermidade Tem um princípio Uma raiz Maligna Tem gente Que diz assim Deus Deus Quis Que ele Enfermasse Deus não Quis Que você Enfermasse A única Pessoa Que Deus Quis Que Enfermasse Foi o Senhor Jesus É o que Diz a Palavra Aprove A Deus Deus Quis Que ele Enfermasse Para que? Para que eu E você Fossemos curados Amém Glória a Deus Mas mais do que isso Para que eu E você Curássemos Os enfermos Aleluia Aleluia Nessa noite O Jesus vai curar Irmãos Aleluia Vai levantar Bandeira de vitória Neste lugar Aba pai Lucas capítulo 10 Versículo 1 E depois disto Designou o Senhor Ainda outros Setenta E mandou-os adiante Da sua face De dois em dois A todas as cidades E lugares Onde ele Havia de ir E dizia-lhes Grande é Em verdade A seara Mas os obreiros São poucos Rogai Pois ao Senhor Da seara Que envia Obreiros Para a sua Seara Primeiro O Senhor Envia doze Agora ele Envia setenta De dois em dois Aos lugares Que ele Havia De ir Isso aqui É profético Porque quando você Lê Você imagina Que Não Aonde foram Aqueles setenta Jesus Iria depois Não é isso Irmão Não é só isso Aonde você For Jesus Irá Aonde você For Jesus Irá Aonde você For Jesus Vai estar Contigo Aonde você Chegar O Senhor O Senhor Confirma Aleluia Oh Espírito De Deus Eu estou me sentindo Renovado Aqui irmãos Renovado Fortalecido Há umas duas semanas Eu falei com o Senhor Falei sério Com ele Falei o Senhor Estou aqui Estou aqui E o Senhor Não me falou nada Só mudou Alguma coisa Dentro de mim Aleluia Aleluia Eu não sei você Irmão Mas eu estou cansado Já desse Negocinho assim Sabe Chove Mas não molha Sabe Essa igrejinha Assim Se arrastandinho Se arrastandinho O sangue de Jesus Tem poder Irmão É pouco tempo Que nós temos Vamos ganhar Palhoça Para Jesus Aleluia Aleluia Veja que o Senhor Envia os setenta E diz Rogai ao Senhor Da Seara Que envia Obreiros Porque são poucos Tanto crente Mas pouco Obreiro Sabe por que irmãos Porque nós Imaginamos Que aonde nós Devemos pregar É aqui onde Eu estou pregando Irmãos Aqui onde Eu estou pregando Irmãos Ah irmãos Aqui irmãos É triste Bom mesmo É lá na praça Bom mesmo É lá no hospital Bom mesmo É lá na casa Do teu vizinho Bom mesmo É lá na tua escola Bom mesmo É lá na faculdade Bom mesmo É no teu etnos Aleluia Ai pastor Eu quero pregar aqui Ai que pode pregar Irmão Eu até Esses dias eu falei assim Aqui quem prega sou eu Mas eu já estou com vontade De fazer diferente Eu já estou com vontade Quem quer pregar domingo Que eu vou pregar Em outro lugar Já estou com vontade De pregar em outro lugar Porque todo dia Eu estou vendo vocês Irmão Já estou querendo O rosto novo Eu falei Senhor O que é isso Que está acontecendo comigo Eu quero o rosto novo O Senhor quer me levar Para outro lugar Ou é para pregar Em outro lugar Porque Irmãos Deus quer almas Aleluia Aleluia O Senhor está levantando Pessoas neste lugar Aqui irmãos O Senhor está movendo As águas já Abba pai Aleluia Lucas 10 e 8 E em qualquer cidade Em que entrardes E vos receberem Comei do que vos For oferecido E curai os enfermos Que nela houver E dizei-lhes É chegado A vós O reino De Deus Treina comigo É chegado A vós O reino De Deus Agora fala Com autoridade Fica de pé Meu irmão Senhor da farmácia Fica de pé Querido Esse irmão Que está ali Vocês não imaginam Quem é que convidou ele Para estar aqui Quem é que dá Um palpite aí Não Quem mais pode Dar um palpite aí Ninguém Né Quem Quem Eu Não Quem convidou ele Foi o apóstolo Joab O apóstolo Joab Chegou na farmácia Olhou para ele É chegado O reino De Deus Em outras palavras Foi isso que diz Vamos lá na igreja Vem participar De um culto Veio Está servindo Ao Senhor Jesus Aplauda Ao Senhor Jesus Obrigado Querido Aleluia Fica de pé Fica de pé Irmã Dilma Fica Fica minha filha Minha filha Novinha A senhora É a mais nova Da minha filha Fica de pé A irmã Dilma Ela tem visões Sonhos Revelações E um dia Ela estava Tris Comigo Ela nem sabe Porquê Mas estava Tris Comigo E o Senhor Jesus Apareceu Para ela E disse assim O pastor Te ama O pastor Cuida de você O pastor Cuida de você Assim como Samuel Cuidava do povo Deus falou Direto para ela Foi assim Mandil Isso Fala aí Falou um monte Do pastor Quem que falou Satanás Usou a boca De alguém Ou foi ele Sozinho Não Ele falou Nos meus ouvidos Ainda bem Que foi sozinho Uma salva De palma Para a Dilma Presta atenção Irmãos Satanás Falou direto No ouvido Dela Tem uma outra irmã Não sei se ela está aqui Hoje Não estou vendo ela aqui Que ela veio e falou Pastor Ora por mim Falei porque Eu estou triste contigo Mas porque Ela falou Não sei Eu falei É o ataque do inimigo Só pode Por que uma pessoa Tão bacana Irmão O inimigo Ele trabalha Ele vai lá E perturba Usa a boca De alguém Às vezes ele mesmo Fala E o teu Colega De trabalho De escola Aonde você for O que que eles falam De igreja Igreja só vai pedir O teu dinheiro Igreja Todo pastor É ladrão Igreja Irmão Chega pra esse teu colega Vai lá na minha igreja Pra tu ver Se é desse jeito Lá eles pedem Dinheiro sim Ah glória Mas não é só dinheiro Também não Aqui tem poder de Deus Aqui tem unção Aqui tem cura Aqui tem milagre Aleluia Aleluia Oh Jesus Aleluia Há uma liberdade Do espírito Neste lugar Aleluia Aleluia Tem crente aqui? Os assembleianos Estão aqui também? Que glória Aleluia Vai trazer uma alma Pra Jesus? Sim Mão de onel Vai trazer Mão de onel Vai trazer uma alma Amém Vai trazer uma alma É brasileiro Ou é cubano? Brasileiro Quantas almas já? Quantas? São várias Muitas Muitas almas Irmãos Na igreja Tem muita gente Que traz Muita gente Mas tem muita gente Que não traz nenhum Eu já estou ficando Assim Faz tempo que eu não trago um Por que a senhora está rindo? Quem que a senhora trouxe Pra estar rindo de mim? Oh Jesus Quem não trouxe alma Já faz mais de um ano Que não traz alma pra Jesus Levanta a mãozinha assim Mais de ano Que não trouxe uma alma Pra Jesus Levanta Fica de pé aí comigo Não se sinta triste Você está junto comigo aqui Mais de ano Toda árvore Que não dá fruto Ele corta E joga fora Tem tanta gente sentada Eu fico pensando Será que essas pessoas Trouxeram uma alma Pra Jesus? Se fosse verdade Não tinha espaço aqui Irmãos Presta atenção Toda árvore Que não dá fruto É cortada É lançada fora Ai não Mas é que eu oro É que eu contribuo É que eu oferto É que eu oferto Irmãos Alma Pra Jesus Uma alma Pra Jesus Uma alminha Que você vai trazer Não de outra igreja Ai não É que o irmão Lá Tá lá Aquela igreja Não tá boa Você não sabe nada Irmão Não vem com alma De outra igreja Aqui Aparece domingo Com crente De outra igreja De jeito nenhum Uma alma Que não conhece A Jesus Uma alma Que não Conhece A Jesus Será que a gente Consegue trazer Quem tem coragem De levantar a mão E dizer assim Eu vou lutar Pra trazer Eu já vou te mostrar Como é que você vai fazer Tome assento Querido Aleluia Lucas 10 e 8 Repetindo E em qualquer cidade Em que entrardes E vos receberem Comei do que vos For oferecido E curai os enfermos Que nela houver E dizei-lhes É chegado A vós O reino Dos céus Quem é que te oferece Comida Amigo Conhecido Quem é que te recebe Amigos E conhecidos É o que está dizendo Em toda cidade Você chegar A quem te oferecer Uma comida A quem te oferece Um pão Você diz É chegado O reino de Deus Primeira coisa Pra ganhar alma Pra Jesus Aonde você chegar Que a pessoa Te receba Que te conhece Olha pra ela Diga É chegado O reino de Deus Treina comigo Treina comigo É chegado O reino de Deus O reino de Deus Na tua vida A pessoa vai dizer O que é isso Você vai dizer O que você precisa Porque o reino de Deus Porque o reino de Deus Porque o reino de Deus Que te criou Que te formou No ventre Da tua mãe Está interessado Em você Irmãos E aí você vai Deixar o Espírito Santo Te usar E eu acredito E eu creio Que vai faltar A cadeira Nesse domingo Agora que vem Tem mais gente Que crê E louvado seja Deus por isso Olha só Lucas Capítulo 10 Versículo 8 Versículo 9 E em qualquer cidade Em que entrardes Vos receberem Comei do que Vos for oferecido Irmão Coma Faça amizade O que está dizendo aqui A pessoa te oferece Uma coisa E diz Não, não Obrigado A pessoa diz assim Para você Ei Vamos lá em casa Não, não Hoje não dá Estou com pressa Preciso conversar Com você Depois Não, aqui está dizendo Comei do que Vos for oferecido Você chega Num lugar A pessoa te oferece Uma bala Você diz Obrigado Que balinha gostosa E ali começa a conversa Você chega em qualquer lugar E a pessoa diz assim Ei Será que pode Posso Deixa eu conversar Tenha tempo Para as pessoas Tenha tempo Para conversar Tenha tempo Para ouvir E ali O reino de Deus Vai se manifestar Aleluia No culto das mulheres Chegou um senhor aqui O senhor já de idade Já Eu acredito que ele tem Uns 50 anos Talvez Nunca na vida dele Tinha entrado Numa igreja evangélica Nunca Camarada com cheiro de cigarro Com cheiro de bebida Com cheiro de droga Cara de drogado Todo estranho Sabe o que aconteceu? Quando eu olhei para ele Eu falei Vou ter tempo Para esse camarada Deixei todos os amigos Todos os irmãos Cheirosos e perfumosos E todas as irmãs Formosas E cheguei para o irmão Cheguei Ô meu irmão A paz Tudo bem Comecei a conversar com ele E ele falou Mas quem que tu é cara? Eu falei Eu sou pastor da igreja Mano É gente fina cara Aquele linguajar Eu falei Eu acho que vou falar Parecido com ele Irmão Já me mandou um ato Eu falei Mano Já estou te mandando Uma base aqui de violão Estamos juntos Irmão Tenha tempo Para ganhar almas Para Jesus Sabe o que acontece? Termina o culto A gente tem até uma jantinha Termina o culto Tem uma jantinha Você se junta Com os teus amiguinhos De toda a vida Com os teus amiguinhos De doze anos Nessa igreja Você se junta com eles E fica ali de papo E não percebe Que veio a visita Que veio o irmão Pela primeira vez Que veio o outro Que está angustiado Irmão Procura a gente nova Procura a gente nova Para conversar Tem gente que termina o culto Corre Ô pastor Senhor Quero te dar um abraço Mas eu não quero mais te abraçar Eu já te abraço todo dia Ai pastor Não é Eu te amo meu querido Mas eu prefiro que você Abrace A visita Eu prefiro que você Abrace o irmão Quando você abraçou a visita Quando você deu um beijo Na visita Quando você conversou Com a visita Ai vem dizer assim Conversei lá com a visita Ai eu vou te dar É um beijo Ai eu vou dizer Você sim Amém Aleluia Onde é que está As visitas Dessa igreja Levanta a mão Os visitantes Segura a mão Levantar os visitantes Tem bastante visita Glória a Deus Aleluia Aleluia Louvado seja Deus A paz Maicon Tudo bem meu filho Não é estranho Quando você chega Naquelas igrejas Já que O amor se esfriou Meu filho No máximo é Paz Paz Ninguém se importa Contigo A igreja de Cristo Não pode ser assim A igreja de Cristo Não pode ser assim Eu lembro Quando eu cheguei Numa igreja Irmãos Eu estava Não sabia onde Congregar Eu era jovem ainda E quando eu entrei Na igreja Me deram Um potinho de mel Coisa mais linda E uma cartinha Que dizia Oh quão bom E quão suave É que os irmãos Vivam em união Eu falei Aqui é meu lugar Eita Eu me senti Assim Coisa querida Aí me levaram Eu sentei Terminou o culto O do lado Virou pra lá O do lado Pra lá O do lado Ficou pra lá Queria cumprimentar alguém Mas ninguém me cumprimentou Eu falei Meu Deus Outro culto Fui de novo Mas daí O senhor É a primeira vez Não, já é a segunda Ah, então seja bem-vindo Aí já não tinha mais mel Eu falei Nem mel, não tem Eu já era a segunda Daí já não tinha mais melzinho Então tá Sentei lá Termino o culto De novo Era como se eu fosse invisível Eu falei Ai Jesus Vou tentar de novo Vou a terceira vez Fui a terceira vez Sentei lá no meio E o pastor era o tecladista da igreja também Ministrava e tocou o teclado Quando terminou o louvor Ele chamou o outro pra dirigir o culto Desceu Foi lá no meio do povo E sentou do meu lado E me abraçou E falou assim Eu já vi que você veio algumas vezes aqui E que ninguém te cumprimentou Que ninguém conversou contigo Mas Deus está interessado em você E eu tô te observando Eu sou pastor dessa igreja E nós vamos mudar a história desse lugar Eu falei amém Eu creio pastor Irmão Todo mundo quer ser amado Teu vizinho quer ser amado por Jesus O teu parente quer ser amado por Jesus E você diz Não, ele só quer as coisas do mundo Não, é o inimigo que está lutando na vida dele Levanta E luta pelas almas Levanta E luta pela tua casa Levanta E luta pelos teus filhos Aleluia Eu quero encerrar contigo Aleluia Fazendo uma última leitura com você Lucas capítulo 10 Versículo 17 E voltaram os setenta com alegria Dizendo Senhor Pelo teu nome Até os demônios sendo sujeitos Voltaram os setenta com Alegria Não existe alegria maior Do que ganhar uma alma pra Jesus Não existe alegria maior Do que ver Deus operar através da tua vida Aleluia Na quinta-feira Quando encontramos ali com a irmã Frida Que ela veio pro staff que não tinha Quando ela chegou Ela falou assim Hoje eu ganhei uma alma pra Jesus Irmãos Não existe nada melhor Do que ganhar uma alma pra Jesus Fica de pé Igreja amada do Senhor Aleluia Ah papai Ah papai Até a ela Não existe alegria maior Que a minha alma me E o benef Ryan E ainda mais Ela fez ela O que é isso?